O hip-hop é estilo de música, mas também reconhecido como um movimento social e, consequentemente, um estilo de vida. As letras geralmente retratam a realidade da nossa sociedade, com mensagens por mais segurança, educação, cultura, entre outras necessidades. Mas as canções também falam de outros temas mais alegres e de interesse da juventude. Em Verginha, alguns desses jovens estão apostando nesse ritmo. Luiz Guilherme transformou o quarto em que dorme num estúdio caseiro. Computador, microfone e muitas ideias na cabeça são as ferramentas que usa no dia a dia para concretizar os sonhos dele e dos amigos que curtem o estilo hip-hop. O cenário do hip-hop vem crescendo muito. Aliás, em carro e outras coisas, o que mais toca é o hip-hop. Tem muitos aqui que já gravaram aqui, já arrumaram até empresários, já estão fazendo shows em outras cidades e eu fico muito feliz com isso. Lucas Braga usa o nome artístico de Luquinha Dinamite. Ele é quem compôs as canções que canta. Em dupla com o Guzinho, denominada Som de Gringo, atua no estilo hip-hop ostentação. Diz que por enquanto o dinheiro não está sobrando, mas a vontade não falta para realmente fazer jus ao título de ostentação. O hip-hop veio de lá dos Estados Unidos para cá, a gente adaptou essa cultura e ela fala muito da ostentação de carro, dinheiro, luxo. A gente produz sonhos, né? Nem vai lá de carro, quem quer ter carro, uma grana boa, né? Wesley Alcântara usa o codinome de Ezão. Há nove anos se dedica ao jeito hip-hop de ser. É um rapper góspel, um tipo de trovador contemporâneo das ruas. Faz uso da mensagem positiva para tentar curar as feridas da sociedade. Ezão já tem um trabalho próprio reconhecido na região e realiza shows com frequência aqui no sul de Minas. O hip-hop góspel é um meio que a gente encontrou para estar levando a palavra de Deus para aqueles mais necessitados mesmo. O que precisa é estar escutando a mensagem, a palavra de Deus. A gente, geralmente, a gente relata o que já aconteceu na vida de alguém. A história de alguém, tipo a história da gente mesmo, a história de alguma outra pessoa. Talvez aquela pessoa que está pensando em cair naquele caminho, não cair porque a gente já passou por aquele caminho e se deu mal. Os amigos que se ajudam mutuamente apostam na faixa Contos de Fada, recém-gravada, como passaporte ao sucesso. Amizade e paixão pelo hip-hop são os combustíveis que impulsionam a carreira dos artistas. Quero viver da música, da música. O hip-hop, para mim, foi muito bom, entendeu? Sempre precisa de tempo para acontecer e a gente está aí gravando e esperando uma hora uma coisa dar certo para a gente. O importante é acreditar, né? É, o importante é ter força de vontade e fazer o que você gosta. E se você conhece alguém que faça um trabalho semelhante a esse, no hip-hop ou em outros estilos, entre em contato com o JC pelo telefone 3690-2110. A sua indicação pode ser o tema da próxima reportagem. A sua indicação pode ser o tema da próxima reportagem.